A União Protetora dos Animais Abandonados de Itapajé, ao PAI, completa em 2019 seu sexto ano de criação. Para comemorar a data, o radialista Luizinho convida a todos para um evento que deverá acontecer na sexta-feira, dia 16 de agosto, a partir das 7h30 da noite, na Praça da Assembleia de Deus. Vai ser uma festa bonita, contando com o apoio da população, onde nós iremos comemorar os seis anos já de fundação da União Protetora dos Animais de Itapajé em nosso município. A festa será realizada no dia 16, que vai ser um dia de sexta-feira, uma festa onde a gente vai agraciar, aliás, com comendas, aquelas pessoas que nos ajudam, que abraçam essa causa desde o início, as pessoas que ajudam a pagar aluguel, como também a Atitude, que em parceria com animais de companhia, eles doam mensalmente, né, cinco sacas de ração para o PAI, entre outras pessoas também que nos ajudam. Então vai ser uma programação pequena, simples, mas feita com muito carinho. Vai ter o show de talentos da terra, onde a gente vai apresentar algumas bandas locais, né, que queiram se apresentar. Vai ter também o show de calouros adulto e infantil. Vamos ter também o melhor imitador, o melhor contador de piadas. E estamos programando ali também o desfile de alguns animais. Resumindo, vai ser uma festa bonita, feita com muito carinho, com muito amor, para comemorarmos esta vitória que Deus nos concedeu, que é a fundação da UPAI em Itapajé. A programação está prevista a partir das 19h30, né, na antiga Praça do Povão, atual Praça da Assembleia de Deus. Olha, você pode presentear o PAI doando qualquer quantidade de ração, né, a ração é a mocotó. Por que a mocotó? Porque é uma ração que os animais já estão adaptados, né, com ela, né, a se alimentarem. E por isso que nós estamos usando a ração mocotó, que é uma ração intermediária. Então pode doar a ração mocotó, qualquer quantidade. Pode doar também medicamentos, às vezes você tem um medicamento do seu animal que você não necessita, mas pode, pode doar para a gente, né. E também a questão do material de limpeza. Qualquer quantidade será bem-vinda. 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 Obrigado.